E o peixe? Vai comer peixe, meu filho? Não, eu não curto peixe. Você não curte peixe? Não deixa nem um like? Não. Não? Não. Ah, o peixinho é bom, sou. Dois é pior ainda. Oi, gente, Yanayar Anderi foi até uma peixaria aqui em Poço Alegre pra saber como é que tá o andamento ali, as vendas como estão, os clientes como estão. O pessoal tá preferindo um tipo de pescado ao outro, porque quando fala em Semana Santa, sempre lembra o bacalhau, vamos comprar o bacalhau. E por aqui não tem bacalhau, o verdadeiro bacalhau caprichado mesmo vem lá do Pacífico, é o Pacífico mesmo, é? Então, pois é, do Porto, o famoso bacalhau do Porto, esse aí tá com preço nas alturas. A alternativa pra muita gente é buscar outro tipo de pescado. De acordo com pesquisas aí, o quilo do bacalhau está R$139,90. Ô, louco! É, rapaz. É, está de louco. Subiu cerca de 4% lá em São Paulo, foi isso? Ah, não, em Minas Gerais, na Associação Mineira. Em São Paulo, o preço ainda tá mais salgado, subiu 7,4% esse ano, de acordo com a Associação Paulista de Supermercados. Aqui em Minas, subiu um pouco menos. O reajuste tem impacto na queda de 32% do que o Brasil conseguiu importar. Então, tem menos bacalhau no mercado, o preço foi pras alturas. E a Nayara conversou com o pessoal da peixaria aqui em Pouso Alegre pra saber, então, que tipo de pescado que as pessoas estão preferindo, levando pra casa. E a gente veio até essa peixaria aqui em Pouso Alegre pra saber quais têm sido os peixes mais procurados agora durante a Semana Santa. A tilápia, o filé de salmão, o filé de tilápia e o bacalhau. São os que mais têm pedido e que mais têm saída aqui na peixaria. Às vezes o consumidor que tá achando que o peixe ficou um pouco mais caro nesse ano, ele busca substituir, por exemplo, ao invés de levar bacalhau, tem outra opção? Sim, tem a polaca, tem o site, né, que tem a mesma proporção do bacalhau, né, que ele não é um bacalhau morrua, que é o verdadeiro do porto, mas também tem o mesmo sabor, tudo igual. É a mesma coisa, não precisa se preocupar em não conseguir levar o bacalhau verdadeiro, que também tem um preço acessível, que vai caber no bolso de todo mundo que quiser vir comprar aqui na peixaria. Como que a redução na oferta do bacalhau acabou influenciando no preço? Teve uma alta bem grande esse ano pra vocês? Um pouco, um pouco, porque é questão que não tava tendo peixe pra trazer, não tava tendo pra comprar. Então, o pouco que tem, eles aumentaram muito o preço e, infelizmente, a gente tem que tirar um pouco em cima, né? Então, não tem como a gente manter um peixe que já é um preço alto e, como já tá em falta, não tem como você manter um preço do ano passado. Aí teve que, infelizmente, subir um pouquinho. Em relação à procura, a gente sabe que muita gente deixa pra última hora, apesar do movimento crescer agora durante a Semana Santa. Por isso, vocês criaram até uma estratégia de abrir mesmo no feriado? Sim. Vai abrir quarta-feira, vai abrir na quinta e na sexta, das sete até a uma da tarde. E no sábado e domingo também, quem não conseguiu comprar na semana, pode vir também no final de semana, que também vai estar aberto. Não tem risco de ficar sem peixe? Não, não tem jeito. Tem bastante estoque. Pode vir tranquila. Não tem risco de ficar sem peixe. Não tem risco de ficar sem peixe. Obrigado.